Eu abriria, então, agora para perguntas. Nós temos um microfone, dois microfones, na realidade, aqui, se algum dos membros da plateia tiver... ...que será presente na nova administração. Eu compreendi que é lá, essa discussão, essa compreensão da importância da souveränidade já começou. E, então, naquela nova administração que vai começar o 1º de dezembro, a qual ponto ela está engajada na essa questão? Há já discussão? Se você poderia desenvolver um pouco mais esses pontos? Obrigado. Eu vou responder a todas as perguntas. Então, eu diria que essa é uma nova ambição para a Europa. Ainda não chegamos lá. A Europa é um projeto e nós somos 28 países, mas vamos nos tornar 27 e espero que depois nos tornamos 32, 33. Portanto, temos muitas diferentes visões. Quando falamos de defesa, alguns países querem a União Europeia como a defesa da União Europeia, que pertence a todos. Mas a gente tem que dizer, peraí, a nossa defesa é a OTAN, não é a União Europeia. Muitos questionam a OTAN depois do que aconteceu na Turquia, mas muitos dizem, não, a OTAN está aqui, a gente precisa deles. Na economia, a mesma coisa. Alguns querem ir mais rápido, querem chegar longe na integração, mas muitos de nós ainda nem fazem parte da zona do euro. Então, alguns querem muita rapidez e alguns ainda nem começaram o processo. Então, é muito difícil sermos um grupo. Então, na economia, é a mesma coisa. Precisamos conversar. E nós gastamos muito tempo conversando na Europa. Temos grupos, subgrupos, etc. Mas nós caminhamos milímetro a milímetro. Se olharmos e analisarmos onde foi que começamos, parece um milagre que tenhamos chegado tão longe. Não há mais fronteiras na Europa. Nós usamos a mesma moeda. Temos um modelo social. Muito interessantemente, os novos países que acabaram de chegar na União Europeia, cresceram muito rápido. Eles tinham um padrão de vida aqui e entraram na União Europeia e começaram a crescer rapidamente. Então, a União Europeia se apresentou como um acelerador de economia, de padrão de vida e de desenvolvimento social. Mas temos que estar de acordo. Senão, será assim. Alguns andarão mais rápido, outros nem tanto. Há um grande debate hoje na Europa em relação a que tudo seja decidido por unanimidade. Alguns estão defendendo que devemos mudar essa regra. E aqueles que querem seguir um caminho devem seguir no lugar de esperar que todos possam concordar. Soberania, sim, mas o significado da palavra soberania não é o mesmo para todos. E é isso, por definição, que identifica a Europa isso que a Europa é. Quando você é um país, você decide o que quer. Quando você é 28 países, aí é um pouco mais complicado. Alguma outra pergunta? Meu nome é Uriã. Muito obrigado pela apresentação. Mas eu sou também um mestrado em estudos europeus na Europa. Então, eu estava muito curioso quando você mencionou sobre que essa comissão vai tentar fazer uma agenda mais poderosa. Então, duas coisas que eu penso em. Uma seria o crescimento. E o senhor já mencionou sobre, por exemplo, os países dos Balcãs. E a segunda seria uma tentativa de maior integração na Europa, como, por exemplo, não sei, talvez uma Constituição comum europeia, como foi tentado há alguns anos atrás. Então, o senhor poderia falar sobre uma maior integração na Europa? Muito obrigado. Se você falou de um ponto muito controverso, é muito difícil para mim falar disso porque sou francês. Se eu disser o que eu penso, todo mundo vai dizer sim. Ele disse isso só porque é francês. Mas, sim, há uma contradição. Há uma lei. Será que queremos que seja mais política? Que tenha mais poder? Então, já é difícil sendo 28. Há uma contradição com aumentarmos ainda mais o número de países. Porque já sabemos que vamos alcançar 33. Temos a história do continente e não seria lógico aumentar ainda mais. Mas precisamos nos perguntar por que estamos realizando a União Europeia. É apenas um projeto econômico? É assim que o Trump entende a União Europeia como um projeto econômico. É porque nós também pensamos que é um projeto econômico. É que ele, o Trump, pode nos ver como um concorrente econômico. Mas se formos mais ambiciosos e quisermos fazer da União Europeia mais do que isso, será que a gente pode se dar ao luxo de fazer a União Europeia mais do que já temos hoje, do que já somos hoje? Isso seria muito interessante. Por exemplo, os americanos e os turcos estão lá fazendo os negócios deles e eles não estão falando nada com a gente. Os dois são parte da OTAN. Mas houve as notícias em Moscou, quando alguém disse, quando você vê a forma como os americanos têm lidado com os curdos na Síria, eu não gostaria de participar. E se alguma coisa acontecer amanhã na Polônia, nos países dos Balcães, temos certeza? Será que os americanos vão mandar a cavalaria, como já fizeram no passado? Seria sábio desenvolver nossa própria capacidade e aqui eu não estou dizendo, desculpe, eu vou ser francês de novo. Mas não estamos querendo escolher entre queijo e sobremesa, queremos os dois. Queremos a OTAN, a União Europeia. Também queremos ter a capacidade de resposta. E nós temos o orçamento. Nós gastamos juntos sete vezes mais do que a Rússia. Temos medo da nossa própria sombra? Será que não podemos trabalhar juntos? E temos que ter essa ambição. Eu mencionei a defesa, a área da defesa, mas posso também mencionar a economia. Hoje é muito interessante, o mundo é um tipo de homenagem à troca, União Europeia, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dizendo, olha para a China, eles estão ruins. A China está dizendo, olha para eles, eles também são ruins. Enfim, mas nós importamos, nós somos importantes. Os Estados Unidos querem que nós estejamos juntos com eles na luta contra a China, e a China também, com os princípios, o multilateralismo, etc. Ou seja, somos relevantes. Temos nossa pertinência. O que é que temos medo? De que temos medo? O Trump está totalmente certo quando ele fala, cansei de pagar para vocês. Vocês têm que fazer isso agora. E nós estamos fazendo isso. Se analisarem os números, o orçamento da defesa cresceu consideravelmente. E isso é de bom. Mas será que é o momento? Eu não tenho a resposta. Porque é uma resposta de 28 países. Mas há um debate. Quando vemos a comissão, tem um comissário, uma área que é da defesa, que é totalmente nova. No começo, a área da defesa era um tabu. Então, acho que estamos progredindo e precisamos continuar a progredir. Alguma outra pergunta? Eu gostaria de perguntar sobre a comunicação e a visibilidade da União Europeia. A União Europeia, no momento, é a maior potência econômica conjunta, é o maior doador na cooperação para o desenvolvimento. É um ator estratégico com relação aos direitos humanos, a democracia e todos os princípios que você se referiu. E, ainda assim, isso não está funcionando. Eu acho que nós temos um problema com relação à comunicação e a visibilidade. A maior parte das cidades na Europa estão começando a se sentir uma cidadania europeia. Mas isso não é em todos os lugares. Talvez os jovens serem, mas os mais antigos ainda estão se atingindo a suas próprias nacionalidades. O que vocês têm que fazer para desenvolver essa visibilidade para a União Europeia? Porque, fora da União Europeia, muitos países ainda não entendem o que a União Europeia é. E sentem que o uso é muito complexo, exótico, animal, e é muito difícil de entender e se falar e até mesmo cooperar com ela. Você está certo. A Europa é uma estrutura muito complexa. Eu me lembro a primeira visita do vice-presidente Pence à Bruxelas. Ele perguntou sobre as nossas instituições. E ele estava tomando notas. Então, você é o presidente da comissão. O presidente do que? O conselho, ok. O presidente do cooled-te, o presidente do cooled-te. A pergunta do EU, qual é o seu número de telefone? Nós ainda não chegamos lá, por definição. E a União Europeia é a primeira na história da humanidade, onde países soberanos, países com fronteiras, decidem trabalhar e construir juntos. E pelo fato de isso nunca ter sido feito no passado, existe essa complexidade para se entender. Segundo, você está certa, é como a defesa, parece que nós temos medo da nossa própria sombra. Nós somos os primeiros investidores no mundo, o primeiro investidor no Brasil, nós somos os primeiros exportadores no mundo. Antes da China, nós somos os primeiros exportadores para o Brasil, o primeiro importador e o primeiro exportador, o primeiro doador de ajuda humanitária, o primeiro doador de ajuda para desenvolvimento. Mas, ainda assim, as pessoas não sabem disso. Eu fui embaixador na Etiópia, a China daria um milhão de dólares para a União Africana, e isso seria anunciado no jornal na segunda ou na terça ou na quarta, a Europa daria 40 bilhões e ninguém fala sobre isso. Nós temos um problema. Eu acho que nós não somos muito bons com relação a isso, nós temos que desenvolver essa parte. Mas, para isso, nós não precisamos ter esse complexo de inferioridade, porque esse complexo de inferioridade, nós tememos coisas que não deveríamos temer, nós tememos a nós mesmos. Nós somos muito mais fortes do que nós achamos que somos, então, nós temos que crescer na nossa confiança. E, para isso, eu acho que nós precisamos ser políticos. A União Europeia não é só um mercado. A União Europeia precisa ser mais do que um mercado. Ela precisa ver esse senso de conjunto. E, eu acho, que para os jovens europeus, eles se sentem como europeus. É como um programa de Erasmus. As pessoas jovens estão estudando. Os alemães estão estudando na Espanha, os espanhóis estão estudando na Alemanha. Existe essa sensação. E é muito interessante o que é novo, na última eleição europeia, que os jovens queriam votar. E eles votaram pela Europa. Eles são europeus. Talvez, no final, eles sejam mais europeus de criar uma certeza para o futuro. Mas, também, tem uma sensação de entrega econômica e entrega social. E essa nova ambição na Europa, eu acho que a Europa é bem avançada. A Europa é o primeiro continente que entendeu que nós podemos continuar a ter as economias que nós temos hoje. Porque nós estamos destruindo o nosso planeta. E isso é um problema grande para os nossos homens. Nós temos que mudar totalmente a forma que nós fazemos a economia. E essa é a forma de criarmos empregos, novos empregos. De outra forma, isso não vai funcionar. E o que nós estamos gastando agora em catástrofes, etc., todos os dias, em todos os lugares, é muito contraproducente. E quando nós olhamos para o programa da Comissão, ele é zero carbono até 2050. Zero. 2050 é tomorrow. E muda a forma como nós consumimos. Muda a forma como nós vamos de um lugar para o outro. Muda tudo. Essa é uma revolução real. E eu acho que nós estamos lá. Nós estamos chegando lá. O que é interessante é que os Estados Unidos também estão lá. Não o presidente que não entende isso, mas as pessoas. As cidades, o Estado, a Califórnia, as grandes empresas. Nós não estamos sozinhos ali, entendeu? E a China. A China entendeu. Se você estiver buscando as cidades mais políticas do mundo, alguns anos atrás, mais de 200 primeiras cidades eram chinesas. Hoje, Beijing é número um. As primeiras cidades políticas eram na Índia e no Paquistão. A China entendeu isso. Sem a China, nós não teríamos tido o Acordo de Paris. Então, a Europa está mostrando a forma como a Europa verde, aberta a ancorar e encorajar o mundo para um mundo mais verde. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão dizer que isso é inocente, mas podemos falar isso mais tarde, em 2030. Mas, sobre o que você falou, eu digo sim, nós temos que ser capazes de articular um pouco mais o que nós estamos fazendo. Eu acho que nós temos um complexo de inferioridade. Alguma outra pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como você vê os prospectos de cooperação com o Brasil, considerando a possibilidade do nosso Acordo Mercosul-União Europeia ser colocado em vigor e, no lado mais corporativo, a sua opinião direta sobre as possíveis negociações, se o senhor puder elaborar, nos dá um pouquinho de como o senhor vê esse prospecto de cooperação com a União Europeia e o Mercosul? Bom, primeiro, é um acordo comercial e, como assim, é muito importante para vocês e é importante para nós também. É importante para vocês, como o Brasil, porque são parte do Mercosul. São boas notícias que vocês vão trabalhar com todos os países do Mercosul, o que eu entendo não é sempre óbvio, especialmente agora. Mas isso é bom assim. Segundo, para nós, agora, o Acordo de Comércio Livre vem com um número de formas de se fazer as coisas. Valores, democracia, direitos humanos, ambiente, mudança climática. E há um número, e isso é parte da discussão que nós estamos tendo. Nós queremos isso, e nós estamos discutindo sobre documentos. E, você sabe, esse acordo tem que ser validado por todas as partes, pelo Parlamento Europeu. E o Parlamento da União Europeia agora é muito verde. Então, se nós chegarmos lá e falarmos, isso aqui é o acordo, você tem que votar e eles vão dizer, o que você quer dizer? O que está dentro aí? Eles vão olhar dentro do acordo, no conteúdo. Então, essa é uma negociação. Você também tem as suas restrições aqui. Você tem a sua definição das coisas. E isso é algo que eu aprendi hoje. Um número de coisas. Palavras. Palavras que vocês gostariam de ter no acordo, que significam coisas específicas para vocês e coisas diferentes para nós. E nós ainda estamos discutindo isso. Mas nós achamos que, no final, é bom que as coisas vão chegar com valor. Nós tivemos um acordo com o Canadá. E alguns parlamentos dos nossos Estados-membros dizem que o Canadá não está respeitando o Acordo de Paris. O Canadá, mineração, poluição, etc. Há alguma coisa sobre o Canadá. E o acordo estava em perigo. Então, várias medidas foram adotadas. Então, agora, com o Mercosul, nós estamos no último estágio de discussões. Ele está lá. Mas nós temos que polir algumas coisinhas ainda. a parar algumas arestas. Havia questões sobre o próximo país. Por causa das eleições, o que aconteceu. Mas nós temos agora a sensação de que o país está sendo... O que vai ser muito positivo para o acordo. O que é ótimo. E eu sei que vocês estão fazendo perguntas. Nós também estamos fazendo perguntas. Mas aí, no princípio maior, nós ainda estamos trabalhando. Quanto melhor for a redação, melhores serão as chances de conseguir a ratificação. E, ao final, isso cria um grande mercado. Um mercado muito importante. E, sim, isso é uma história positiva para vocês. É uma história positiva para nós. Obrigado. Muito obrigado. O embajador, Ignacio Ibanez, gostaria de falar. Não havia pedido? Não havia pedido, mas é um grande prazer poder intervir e dizer muito obrigado à Fundação Alexandre Guzmão por essa oportunidade, como o senhor mencionou, nós estamos em dois dias intensos de trabalho com os brasileiros, com as autoridades brasileiras, e nos reunimos hoje pelo lado brasileiro e pelo secretário da Nóbrega, e também essa oportunidade para nós, por parte da União Europeia, ter a possibilidade de ter Jean-Christophe Béliar aqui para poder apresentar as ideias sobre o que a União Europeia é. E talvez só para complementar o que ele disse, olhando mais pelo lado brasileiro, eu acho que hoje, a reunião pela manhã, foi um grande exemplo disso. Jean-Christophe já mencionou que nós temos tantas coisas em comum e nós temos que lutar por valores, é claro, no início da história, para iniciar nossa relação, esses valores importantes como democracia, direitos humanos, entre o Brasil e a União Europeia, agora nós temos esse acordo da União Europeia e a União Europeia, que é um acordo comercial, mas é mais do que um acordo comercial, porque é um acordo de associação que vai vir do nosso lado, vai ser uma grande oportunidade para desenvolver as nossas relações. Eu acho que nós temos muitos elementos que nós temos que encarar para o futuro do Brasil e o futuro da União Europeia, e se nós formos capazes de fazer muitos deles em conjunto, será melhor para o Brasil e melhor para os europeus também. Muito obrigado pela instituição, que faz parte do Ministério de Relação Exteriores. Obrigado por refletir e por essas coisas, e colocamos a nossa delegação à disposição para esclarecer. No início da reunião fizemos isso e agora temos muito mais coisas para fazer aqui no Brasil. e nós tivemos muitos embaixadores da União Europeia também que demonstram o interesse que nós temos na nossa relação. E vamos tentar manter um bom trabalho com todas as instituições. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Kenneth Danóbrega. E, claro, obrigado ao Peliá. Bom, muito obrigado, embaixador Kenneth, gostaria de falar alguma coisa? Só rapidamente, eu vou fazer um comentário sobre a sua última parte da apresentação. Na sua última resposta a uma das perguntas, o senhor mencionou que nós somos capazes de discutir conceitos. Eu acho que esse é realmente um valor muito interessante das consultas que nós tivemos hoje, porque nós não podemos nos limitar com relação a tempo para discutir essas questões, e nós temos muitas ainda a discutir. Nós tomamos algum tempo para discutir conceitos, e um dos conceitos que eu acho que nos levou algum tempo foi soberania, entre outros. Eu acho que isso é o que caracteriza uma boa consulta quando as pessoas tomam tempo para entender o que eles querem dizer com certos conceitos, certas palavras. É por isso que nós fizemos essa reunião hoje e eu estou muito grato pela sua disposição de ter esse tipo de conversa mais profunda. Eu gostaria de agradecer à Fundação Alexandre Guzmão por sediar esta oportunidade aqui hoje de ouvir esta excelente apresentação por parte do Dr. Beliar. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, embaixador Kenneth e embaixador Ibanez. Obrigado também muito ao embaixador Jean-Christophe Beliar. Foi uma apresentação bastante interessante. Eu queria agradecer também a presença das senhoras e senhores de todo o corpo diplomático, e então daríamos por encerrada essa sessão. Muito obrigado. 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 O que é isso?